o áudio eu vou ensinar a vocês como fazer edição pelo celular o primeiro que vão fazer entrar na play store tá nesse vídeo é para quem tem android eu não sei se iphone tem que eu nunca testei e vocês vão procurar aqui o viva cult viva cult não ele já apareceu de cara esse programinha aqui ó o melhor programa que eu já encontrei para editar vídeos pelo celular você vai instalar o programa e os abdados mesmo e esse programa eu tenho ele na versão paga se vocês ficarem olhando esse programa toda hora ele aparece meio louco é a versão propagar tem uma hora que aparece 200 reais e tem uma hora que parece 50 eu paguei 49 reais por ele que vale muito a pena cada centavo e eu tô utilizando os dados móveis para baixar o programa mas você pode ativar o wi-fi o gravador de tela ele já vem no próprio sistema android acho que a partir do android 10 já tem aqui tem uns programas que gravam mas são cheios de propaganda pronto após baixar o programa vocês vão abrir o mesmo tá como eu falei eu tenho a versão paga então para mim ele não tem marca d'água o próximo 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 até sair aí tá oferecendo uma atualização vocês não quer esses vão vocês vão aqui ó no xizinho aqui no canto esquerdo pronto para editar com esse programa é bem fácil vocês vão aqui ó na desenho da tesourinha até aqui embaixo editar no canto esquerdo dá um clique vão escolher as fotos e os vídeos que vocês quiserem como foi feito no mesmo vídeo com o computador vou pegar a foto aqui o próximo e aqui é o mesmo esquema do computador se vocês quiserem fazer transições vocês fazem eu vou mostrar o básico é colocar a música se vocês quiserem colocar um livro que você também pode ter não vai ficar critério de você baixar aumentar o volume da música e vamos lá e aqui embaixo tem todas as opções adesivos anteriores gifes e desenhos que vocês querem colocar você pode dar um clique em aqui ó e aí vai escrever uma coisa que vocês queiram vou mais próximo da palavra aqui e vocês querem montar um sentimento alegria não é que aparece alegria para as várias coisas clique nesse vai baixar e eu vou diminuir o tamanho que vai aparecer no vídeo que eu te pedi então e coloca ele aqui embaixo e vocês podem escolher o tempo que esse dia vai aparecer ou em cima da foto que vocês querem que ele fique se vocês querem quiserem quiserem colocar ele em cima de uma foto vocês clica em cima dele segura e leva aí para a foto que vocês querem tá vendo eu coloquei só na foto do meio se vocês querem colocar mais gift vocês voltam ao mesmo esquema que vocês fizeram antes tá ó tem gift e tem adesivos aí vocês escolhem vou escolher um adesivo agora eu vou colocar o coraçãozinho e não concluída e o que que não foi e pronto e vocês arrasta coloca ele dá para editar normal também igual que o morro na versão gratuita porém todos os que estão de graça fica uma marca d'água bem grande a marca d'água é o nome do programa tá e também vai ter é propagandas e clica fora que pode ficar e clica no vídeo e clica em play e tá vendo a música vocês querem escolher uma música vocês vêm aqui ó música vocês podem pegar o que já tem nele ou o que na 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 lista de vocês no celular de vocês tá eu utilizo mais o que tá nos aplicativos porque a maioria a maioria já vem vem a gente tudo instrumental o youtube que não barra na maioria das vezes não acabar e vocês podem escolher o que vocês querem aí só que a música ela vai colocar tudo ela vai ultrapassar tá vendo o segredo para vocês verem a linha do tempo toda vocês é colocar os dois dedos na tela e diminuir ela e aí vocês conseguem normal e editar o vídeo e agora eu vou aumentar e veja prontinho o volume da música não tá aqui escrito sem volume tá vendo numeral sem e volume aqui embaixo vocês clica em cima vão ver a altura que vai ficar o som da música eu vou colocar em 20% o volume não coloque muito porque ele sai muito alto depois que vocês terminam o vídeo aí eu ligo ó tá vendo se vocês quiserem colocar mais coisa vocês tem tudo que vocês quiserem vai tá aqui embaixo se não tiver aqui vocês dão clique na seta para voltar tá eu tenho música grupos e são várias coisas os as transições estão aqui ó se vocês quiserem se escolhem as que vocês querem tá vendo o dinheiro botar ela aqui deixa eu ver como que vai ficar eu vou deixar essa eu vou deixar essa porque tem muita se vocês quiserem olhar após vocês colocarem todas as fotos de vocês deixa eu ver se tem algum vídeo lá eu coloco para vocês verem ela tem texto também tá se vocês quiserem colocar um texto vocês vão escrever aí o que vocês querem eu vou colocar teste e aí dá um concluir lembrando que o nome fica bem aqui embaixo tá vendo aqui ó vocês virem então concluir sempre escolhe o tamanho e a posição que vocês vão deixar ele não sei colocar grande vocês coloca uma coisa pequena entendeu aí vocês e feito isso também beleza cabelo vídeo tá tudo editado tudo certinho vocês vêm aqui ó exportar no canto direito da tela lá em cima porque nem exportar ele tá perguntando quais as versões se vocês forem ficar na versão gratuita do aplicativo ele vai somente colocar na versão 480 linhas p é uma resolução baixo mas se eu for para mandar para o whatsapp a idade boa agora 1080p é uma qualidade boa 4k não colocaria porque quase ninguém tem nenhum aparelho que suporte 4k o computador não coloco sempre 1080 linhas de resolução e deixe ele salvar o vídeo esse é um vídeo pequeno se vocês colocarem sem sem fotos demora para caramba o avaliar com a pode ir pelo aplicativo em torno não você quiser ver o vídeo eu vou aqui ó minha galeria e ele vai tá aqui ó ó ó é isso aí por hoje tá novamente eu vou agradecer a vocês vou pedir para vocês se inscreverem lá no canal obrigado uma ótima tarde a todos um bom final de semana.